Arriba muchachos! Tô solto na night, tô solto na night, tô solto na night, não tem pra ninguém, sou moleque, piscate, tô solto na night, tô solto na night, não tem pra ninguém, sou o quê? Sou o quê? Bolsinha pra cima, na palma da mão! Eu tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo um whisky energético, cê pega gelada, Eu tô solteiro com dinheiro, eu vou pra balada, tomo um whisky energético, cê pega gelada. A vida boa é pra se viver, quando isso com ninguém eu não quero ter, saio por aí de boate, boate, maluco, piada, tô solto na night, tô solto na night, tô solto na night, tô solto na night, não tem pra ninguém, sou o chefe da night, Tô solteiro na night, tô solteiro na night Não tem pra ninguém Solteiro, solteiro, com dinheiro Eu vou pra balada, tô com risco energético, cerveja gelada Tô solteiro, com dinheiro, eu vou pra balada Tô com risco energético, cerveja gelada A vida boa é pra se viver Compromisso com ninguém, eu não quero ter Saio por aí de boate, boate, maluco, pirado Tô solteiro na night, tô solteiro na night Tô solteiro na night, tô solteiro na night Não tem pra ninguém, sou moleque, piscado Tô solteiro na night, tô solteiro na night Não tem pra ninguém, sou o quê? Sou o quê? Ai, meu amor! A vida boa é pra se viver Compromisso com ninguém, eu não quero ter Saio por aí de boate, boate, maluco, pirado Tô solteiro na night, tô solteiro na night Tô solteiro na night Não tem pra ninguém, sou moleque, piscado Tô solteiro na night Tô solteiro na night, não tem pra ninguém, sou moleque, piscado Tô solteiro na night, tô solteiro na night Não tem pra ninguém, sou moleque, piscado Ai, meu amor! Tô solteiro na night, tô solteira na night Tô solteiro na night Obrigado.